Horas insuficientes de sono para crianças entre os 5 e os 7 anos podem causar problemas inflamatórios, que levam a doenças do coração e a obesidade. Foi o que revelou um estudo feito na Universidade de São Paulo. Na casa da Daniela, os dias são agitados. Mas a hora de dormir é sagrada. A Alice e Valentim, desde bebês, têm uma rotina criada pelos pais para relaxar e descansar. Eles chegam da escola umas 5 e meia, umas 6 horas da tarde. A gente janta às 6 e meia, a gente janta cedo porque eles chegam morrendo de fome. E aí a gente fica brincando até umas 7 e meia. E aí quando dá umas 8 horas, a gente põe os dois no banho, escova os dentes. O Valentim toma a mamadeira ainda, a gente dá a mamadeira também. E aí é a hora que eu sento para ler a história com ele. Durante um período em que o caçula não conseguia dormir, a saúde dele ficou prejudicada. Quando ele era menorzinho, ele tinha uns 6 meses, ele dormia muito pouco. Ele acordava a madrugada toda, era super difícil. E ele não ganhava peso. A pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP estudou a fundo as consequências da falta de sono para crianças entre 5 e 7 anos de escolas públicas e privadas em São Paulo e no Ceará. Nessa faixa etária, o tempo ideal de sono é entre 9 e 11 horas. As crianças observadas pelos pesquisadores dormiam menos de 6 horas por noite. O resultado apareceu nos exames de sangue e na circunferência da cintura das crianças. Quanto mais as crianças tinham uma circunferência de cintura aumentada, isso aumentava 17% a inflamação no corpo dessa criança. Segundo a análise dos pesquisadores, a falta de sono fazia o organismo das crianças reagirem como se estivessem diante de uma situação de estresse. Daí as inflamações, o aumento de peso e o risco maior de doenças. É possível que essa criança tenha, por exemplo, um diabetes tipo 2, hipertensão com 5, 6, 7 anos, mais ou menos. Ela é um potencial adulto que vai ter doenças cardiovasculares mais precoces, né? Então, hipertensão arterial, infarto... Por isso, o médico prescreve para todas as famílias aquele ritual seguido lá na casa da Daniele. Horários regulares de dormir e acordar, todos os dias da semana. Escureceu? 19 horas? Desliga todos os eletroeletrônicos. Então, celular, taba de televisão, certo? Mais uma atividade lúdica para criar. E aí existe o que a gente chama do ritual do sono, que é uma coisa que se repete todas as noites antes de dormir. Essa repetição de eventos, ou seja, uma sequência de eventos que se repete todas as noites, aquilo vai ajudando ao cérebro da criança a entender que é hora de dormir. Então, vamos lá.